Vamos chamar o Frederico Olívia, agricultura sustentável, com uma mensagem muito importante da Risa Sementes, porque depois que nós perdemos o seu Manuel, o Frederico ficou muito sentido e faz questão de exibir essa homenagem ao fundador da Risa Sementes. No ar, Davi. Lógico Batista, tudo bem? Muito boa tarde, sexta-feira, 23 de setembro, quadro Agricultura Sustentável, nesta edição, vai trazer aí o vídeo institucional da Risa Sementes. Estamos muito orgulhosos de ter o apoio da Risa Sementes aqui em nosso projeto, no Tempo e Dinheiro e Agricultura Sustentável, acompanhando por todo o Brasil o avanço aí do manejo da pecuária e da agricultura com a braquiária e, claro, sementes e braquiária da Risa Sementes. E esse vídeo institucional, então, é a nossa última homenagem ao falecimento do seu Manuel Ferreira, patriarca da família Ferreira, os fundadores da Risa Sementes. Tá certo, João? Então, vamos em frente, bom final de semana a todos, Viva o Brasil, segunda-feira, estamos de volta. Os caminhos escolhidos para a agricultura do futuro influenciam diretamente na vida das pessoas e de todo o mundo. Por isso, os desafios para agricultores e empresas do setor vão muito além de produzir mais alimentos para uma população que só cresce. Nos levam também à busca por mudanças no manejo dos grãos, na pecuária, na evolução consciente da tecnologia e no aumento da produtividade por hectare com responsabilidade ambiental. Isso mostra como o agronegócio segue uma trajetória cada vez mais sustentável. E é nesta nova realidade em que a recuperação da vida do solo e das pastagens é indispensável que nasce a Risa Sementes. A produtora de sementes de capim, que carrega em sua filosofia de trabalho o espírito de inovação de seus fundadores. O propósito de oferecer com profissionalismo e comprometimento alternativas para integrar o capim na produção de cereais dá início a uma segunda fase do desenvolvimento do plantio direto no país. Para isso, a Risa zela pela pureza e qualidade de suas sementes, desde a preparação do solo, envolvendo os recursos e o manejo necessários para a construção das plantas, até o armazenamento, cuidando de cada detalhe da colheita e do beneficiamento das sementes. Tudo para levar o capim como uma das alternativas mais eficientes no aumento da produtividade do campo, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, contribuindo para a prosperidade do agronegócio. Quando a sustentabilidade está presente no campo e nas práticas empresariais, ela fortalece o papel do país na segurança alimentar, valoriza cada vez mais o trabalho e a ousadia de empresas e produtores que têm inovado na busca por novas práticas de manejo, alinhadas com as demandas ambientais. Por isso, para você, agricultor, entender por que o capim é um grande parceiro na hora de diminuir o custo da sua lavoura, reduzir o impacto ambiental e levar a produtividade a patamares superiores, você precisa de sementes com alto nível de vigor e germinação. Por isso, a Risa leva a sério a qualidade de seus produtos para que você possa contar com um fornecedor de sementes de capim em quem você pode confiar. Invista na recuperação da vida do solo. Invista em sementes de alta qualidade. Risa Sementes. Semeando o agronegócio do futuro. Fica aí a nossa homenagem, portanto, ao Sr. Manuel Ferreira, fundador da Risa, um grande amigo, uma família muito querida, que nos estimula e nos ampara aqui no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado ao pessoal da Risa, nesse momento que perderam o seu líder, o Sr. Manuel. Muito obrigado ao pessoal da Risa, no Mariano 같아요. Obrigado.